Abertura Mais de meio século de história Mais de meio século de história Isso é muita tradição É claro que eu aprovo O que ter o reconhecimento do MEC Pra mim é um selo de garantia É um selo de garantia Quando alguém se dispõe a abrir as portas do mercado e da nossa carreira Sempre terá minha aprovação O desenvolvimento da pesquisa e tecnologia É a garantia de um futuro melhor pra todos Eu sempre vou aprovar isso Unisa, uma instituição com mais de 50 anos de tradição Nota máxima no MEC E aprovada por todos Vestibular 2021 Inscrições abertas Olá, boa tarde Professores Boa tarde Boa tarde a vocês que estão aqui Já nos assistindo Aproveita quem tá aqui Já espalha essa live Já manda o link Para as outras pessoas Para a maior quantidade de pessoas Que você vai poder ajudar Tenho certeza que a gente vai bater um papo muito rico hoje É um assunto fundamental Tanto no nosso trabalho Na nossa vida profissional Como na nossa vida pessoal Na nossa casa Com a nossa família Então acho que a gente vai poder Falar muito hoje Sobre o assunto que é inteligência emocional No mercado de trabalho Mas a pessoa vai poder usar Isso que a gente vai falar Em todos os outros departamentos Da vida dela Então, boa tarde a todos Boa tarde professores Eu vou começar apresentando Antes de vocês falarem Boa tarde Eu vou começar apresentando Então eu vou começar pelas mulheres Tá bom, professor Marcos? Se o senhor me permite Por favor Então vamos lá Andréa Cristina Michelucci Malanga Professora do curso de gestão De pessoas da UNISA Graduada Mestre Doutora em administração Ela atuou como compliance office Por 10 anos Atua como professora há 11 anos Leciona em cursos de graduação E pós-graduação Tudo bem, professora? Boa tarde Fabiana Boa tarde professor Marcos Boa tarde ouvintes aqui Presente É sempre um prazer Dividir um momento com vocês E falar de um assunto Que está aí No top line De todas as principais discussões No mercado de trabalho Boa tarde Fabiana Mais uma vez Obrigada Legal você está aqui de novo Professor Marcos Vinícius Warlett É isso? Warlett Warlett Eu acho que eu já perguntei isso E errei e perguntei de novo Não tem problema Coordenador do MBA Coordenador do MBA Em gestão empresarial Da UNISA Ele é mestre em ciências Da administração Mestre em ciências humanas Especialista em liderança Organizacional Tem 35 anos de experiência Em gestão de empresas Nacionais Multinacionais Com foco no planejamento Estratégico E gestão de pessoas É professora há 20 anos E leciona em cursos De graduação E pós-graduação E vou rapidamente Me apresentar Para as pessoas aqui Eu sou a Fabiana Scaranzi Jornalista Me especializei Em comportamento humano Agora Ajudo mulheres Agora não Faz 5 anos Que eu ajudo mulheres Mentoro mulheres Nessa reinvenção Na transição de carreira E sou estudante Da UNISA Também Estão indo Para o terceiro ano De psicologia Não peguei Esses dois professores Ainda Mas quem sabe A gente ainda Se encontra Pela jornada Pelo caminho Então muito boa tarde Para vocês Vamos começar Do básico Vamos começar Explicando Para as pessoas O que é Inteligência emocional Quem gostaria De começar Bom As damas Tem prioridade Professora Andréia Então vamos lá Obrigada professor Bom Inteligência emocional É Uma característica Individual Não acho que ela é coletiva Mas é a forma De você perceber De você Sentir Determinados Ambientes E saber Administrar Seus sentimentos Suas emoções Para lidar Da melhor forma No mercado De trabalho Aqui Nossa Seara É um ambiente Profissional Então Como administrar As nossas emoções Os nossos Ímpetos Em relação a momentos Em que a gente gostaria De explodir Extravasar Ou realmente Representar O que Os nossos sentimentos De forma Prática E aí As consequências Desses atos Mas o quão difícil É lidar Com a inteligência Emocional Administrando Os nossos Comportamentos E é uma questão De auto-educação Da nossa postura Do nosso senso De pertencimento A determinados Ambientes Que não está relacionado A 100% Das nossas Opiniões Não em um determinado Momento A gente tem que ser Feliz Inteligência emocional Também é um sinônimo De felicidade Se você trabalha No local Onde você tem Que se administrar O tempo todo Porque você não Concorda com aquele ambiente Você não concorda Com as posturas Isso passa a ser Uma lacuna Entre o que você Representa E o que você Realmente é E aí a gente Parte por uma questão Saúde mental Onde você Se propõe A representar Diversas vezes Algo que você Realmente não é Então eu acho Que inteligência emocional É muito isso O quão Custoso é Você administrar Determinadas situações Que exigem equilíbrio Se você não Compactua com eles Pesando numa balança O que vale a pena Para você Então E dá muito trabalho Né professora Porque Eu acho que todos nós Aqui Já estivemos Trabalhando Por curto período Ou por um período Enfim Seja o que for Num local Onde a gente Tinha que ter ali Uma representação Né Ou uma máscara Vamos dizer Né Para agradar mais As pessoas Para ser Mais Bem visto Ali Né Ou na nossa vida Pessoal também Às vezes a gente Quer ser A gente quer ser Amada Né A gente quer ser Bem recebido Em todos os lugares Então às vezes A gente também Vai se moldando E vai saindo Né Do papel que a gente tem Da nossa autenticidade Para agradar ao outro E aí a gente sai Deve dar um trabalho Né Eu nem me lembro disso Assim Mas deve ter passado Também por isso Lógico Mas acho que dá muito trabalho Administrar Né Uma pessoa que você não é Porque administrar O que a gente já é Já dá trabalho Né Professor Imagina administrar O que você não é Não é professor Marcos Com certeza Bom Obrigado Fabiana De novo Por essa live É muito legal Agradeço também A professora Andréa Malanga Que além de uma amiga querida É uma profissional Que eu admiro Que eu tenho Um grande apreço E esse assunto É um assunto Que de novo Quando a gente chegar No final da live A gente vai falar Nossa Já acabou Porque é um assunto Extremamente rico O Goleman Ele parte do conceito Da inteligência emocional Dizendo que é Você entender Suas emoções E eu acho que isso É bem a base Você entender Quem você é E como a professora Andréa Colocou Com muita propriedade É uma questão Muito individual Né De você se perceber Nos diversos ambientes Em que a gente Está Né Com meus amigos É uma outra máscara Com a minha família É uma outra máscara Porque a gente tem Que se moldar Aos ambientes Que a gente está É isso que faz A gente ser aceito Nos ambientes Agora a grande questão Da inteligência emocional Hoje É que ela está sendo Né Como a professora colocou É um assunto Que está sendo muito discutido Né Está no top line Por quê? Porque a inteligência emocional Hoje Ela é um determinante Para muita coisa Na nossa vida Como a Fabiana Colocou no começo É uma questão Que se mistura O que é pessoal E o que é profissional Né Porque não dá para você Falar assim Por mais que você troque de máscara Mas você tem a sua essência E a sua essência É o que vai determinar O conhecimento da sua essência É o que vai determinar O melhor desempenho Da sua inteligência emocional Certo? Agora Quando a gente Leva a inteligência emocional Para o mercado de trabalho Eu entrevisto muita gente Eu vejo assim Que as empresas Elas estão Contratando Por hard skills E entendam Aqui quem está assistindo E não sabe O que é hard skills As habilidades técnicas Então, né Aquilo que você precisa saber Para determinado cargo Que você tem E elas estão Demitindo Por soft skills Né Pelas habilidades Comportamentais Isso tem acontecido Antigamente Quer dizer, antigamente Sei lá Não sei antigamente Mas alguns anos atrás Você contratava as pessoas Por hard skills A pessoa tem essa técnica Sabe fazer esse ofício Sabe pegar o carimbo E fazer assim Sabe colocar uma planilha Excel Está tudo ótimo Se ele sabe fazer isso Ele está contratado E fica lá Hoje em dia Hoje em dia não Hoje em dia a gente vê Que as empresas Querem uma pessoa Que seja uma pessoa amável Mas que também tenha autenticidade Que seja uma pessoa Uma pessoa que tenha empatia Né Mas não seja totalmente submissa Que ela tenha uma postura Ou seja Esse equilíbrio Né Se é o que a gente pode chamar Essa inteligência emocional Como um equilíbrio Em que em determinados momentos Eu até Fabiana acredito Que é legal a gente mostrar Uma certa vulnerabilidade Quer dizer Chegamos Estamos chegando A conclusão Ainda bem Que não existem Super homens E super mulheres Que a gente erra E que é humano E que tudo bem A gente dizer Puxa Errei Puxa Né E não querer mais Aquela perfeição Que eu acho aquilo Uma coisa maluca Que leva a gente Ao burnout E a doenças Emocionais Que a gente conhece Tanto como ansiedade E a depressão Né Então Vocês concordam comigo Que dentro das empresas Hoje Para se sobreviver No mercado de trabalho É fundamental Que essa pessoa Tenha inteligência emocional E já queria que um de vocês dois Já colocasse aqui também Respondendo essa minha pergunta Quais seriam os pilares Dessa inteligência emocional Legal Deixa eu só fazer Uma intervenção aqui Que o que a Fabiana Falou agora Do hard skills Soft skills Realmente é uma realidade E isso é muito fácil De você entender É uma realidade lógica O soft skills Onde a inteligência emocional Está dentro dele Né O que que acontece Ele determina Trabalho em equipe Uma equipe Ela tem que ter Uma inteligência emocional Para ela funcionar bem E uma empresa Quer uma equipe Porque uma equipe É produtiva Cada Cada indivíduo Separadamente Produz menos Do que Um grupo Desses mesmos indivíduos Trabalhando em equipe E aí entra a história Da inteligência emocional Eu tenho que ter pessoas Que tenham empatia Já estou começando A falar aqui dos pilares Por exemplo A empatia Porque a empatia Ela determina Ela está implícito Na empatia O respeito ao limite O ouvir O aceitar O argumentar O respeito A pessoa Com quem você está argumentando Né Então Essa questão Ela é Extremamente importante E claramente lógica Por quê? Porque a empresa Hoje busca Produtividade E produtividade Ela se dá Através do trabalho E equipe E equipe Tem a ver Com inteligência emocional Quando ela fala De demitir Por soft skill Ou seja Aquela pessoa Não se adequou Ao perfil Do que a empresa Busca Tem a ver também Com a produtividade Antigamente Era comum A gente ver Nas áreas de tecnologia Por exemplo As pessoas Ah não Aquele cara Ele é um Um deus Da tecnologia Mas ele é um cara Que trabalha sozinho Que não fala com ninguém Que não Isso não é mais permitido Né Então daí A história Da demissão Pelo soft skill As pessoas Não podem Não podem Mais depender De intermediários Para fazer Aquele negócio Funcionar Né Cada um É responsável Pelo seu processo De comunicação Pelo seu processo De relacionamento E pelo resultado Né Técnico Aí do hard skills Que a empresa Espera de você Tá certo? Você quer falar Dos pilares Professora? Eu acho que Essa questão Né De formação Ela é fundamental A gente tem que Tá sempre focado Na produtividade Porque também Não dá pra dizer Que o mercado De trabalho Vai te avaliar E respeitar O que você É Porque a meta Não olha nome Né Ela Não Não respeita Características Até então Digo comportamentais Né As metas São estabelecidas Nas organizações E os lucros Dobram Triplicam Independente De quem está ali E quem não está E quem desenvolve melhor Quem entrega E aí a entrega Ela é sempre traduzida No resultado financeiro Né Dentro da instituição Porque o balanço Ele é financeiro Né E ele não trabalha Ainda Ainda outras questões Comportamentais Que é uma tendência Também Né Desses bens intangíveis Né Eu tô dando um exemplo Aqui aplicado Eu consumo Da empresa Tal Porque ela Vende Produto assado E não é frito Então essa mudança Comportamental Ela já está Exigindo um novo Perfil profissional Apesar da empresa Antes ter essa Questão financeira Né Mas em relação Aqui ao nosso Assunto comportamental Né O que que eu acho Que as mídias Elas exigem Uma transformação Dessa realidade Né Que antes Era muito Hard Kill Conhecimento Né E hoje Soft skills Porque também Ninguém quer Ver brigas Discussões Dentro de um Ambiente de trabalho Né Tem horário Para chegar Tem horário Para sair Tem um planejamento Agora com home office 100% exigido Olha Sua tarefa é essa Seu projeto é esse Se você vai fazer De manhã À tarde À noite Não me importa Mas o objetivo É muito claro E aí Como você se administra É o grande X da questão Né Eu gosto muito De uma recente fala Do canal Que ele diz Que a gente Tem que ter Um olhar Consciente Consciente Do emprego Então Consciente Da sua responsabilidade Consciente Dos seus Limites Do que é exigido Mas principalmente Na hora De apresentar Porque ninguém Posta muito Choro Muita tristeza Nas redes sociais Então trazendo isso Para o mercado De trabalho As pessoas Estão numa reunião Elas querem ouvir Sua opinião Mas elas não querem Ouvir seu choro Elas não querem Ouvir Porque a agenda Está apertada Porque o mundo Exige outro Comportamento Felizmente Ou infelizmente É uma realidade As reuniões São práticas Naquele momento Se espera de você Uma determinada Postura Uma determinada Apresentação Que custa E aí vem A questão Do bom senso Como apresentar Sem perder O jogo Na hora Como você Está numa reunião Você não concorda Com aquela decisão Você pode E deve ter Uma opinião diferente Porque também é esperado Que você Agregue valor Àquela discussão E o concordar Não significa Que está ok Os líderes E não mais Os chefes Que são líderes Eles querem Contribuições Porque eles estão Sendo preparados Em termos de liderança Nessa visão Da inteligência emocional Que o outro Tenha a contribuir Muito embora Às vezes ele não goste Ainda tem um resquício De chefe Mas foi eu Quem decidi E aí eu não aceito Muito a argumentação Se eu falei Eu estou certa Não quero me expor Mas a maioria Hoje já está aceitando Então como argumentar Eu acho que é o grande Segredo de sucesso O respeito O preparo Antes da reunião Antes dessa apresentação A postura O tom de voz É super importante O tom de voz A apresentação pessoal É um conjunto Isso não significa Que você vai representar É que naquele momento Exige-se Exigem-se Essas soft skills Que muito embora Você não esteja muito bem Tenho muitos colegas Que trabalham Em reuniões importantíssimas Com grandes perdas Ao longo dessa pandemia O quanto nós Não precisamos Estar fortes Em vários momentos O mundo está derretendo Atrás de você Mas naquele momento Naquela hora Você se preparou E aí vem a sua inteligência Emocional Como você representa E se você não puder Mais vale Dar um passo atrás Aguardar o melhor momento Para se apresentar de novo Então a empatia Você ter a receptividade Em todas as situações A postura A comunicação Leia Releia Se prepare Para aquele momento Ele é curto Mas ele vai marcar Vai marcar Se você chorar Vai marcar Se você se emocionar Vai marcar Então no trabalho Você está lá Para cumprir As suas responsabilidades A gente tem que ser Objetivo nesse processo E tem que ser focado Porque as empresas São assim Quando você está Numa agenda Numa reunião De negócios Tem horário certo Das pessoas Tem uma mobilização Para aquele momento Então o que é esperado De você? Como você se preparar Para aquilo? E se o ambiente Não for saudável Para você Talvez você Mesmo querendo desenvolver Essas soft skills A presença A comunicação Você não se sente bem Então você não aguenta E aí vem a questão Que a Fabiana colocou Da depressão Que o professor Marcos Também contribuiu Com as características Importantes de representação Mas o preparo Na minha opinião É fundamental Então a empatia É saber ouvir Perceber o cenário São muitas características Que exigem Um comportamento E o quão distante Você está do esperado Para o que você é É a questão Da sua saúde mental É só fortalecendo Então, mas eu Desculpa Não, eu só ia falar Dos pilares, né? Por favor, Fabiana Então fala Não, então fala Ah, falo? Então falo Vamos lá Autoconhecimento Autocontrole emocional Automotivação A empatia Como a gente falou E o desenvolvimento De relacionamentos Interpessoais São esses os pilares Da inteligência emocional E eu só queria Antes da gente Entrar neles Especificamente Fazer um adendo Aqui para a fala Da professora Andréa Que é o seguinte Quando a gente fala De mercado de trabalho Via de regra A gente está falando Até de uma forma automática Do baixo clero Vamos dizer assim Mas a inteligência emocional Ela é extremamente importante E talvez até mais Para o autoclero Os chefes, né? Ou líderes Eles têm uma representatividade Extremamente importante Quando a gente fala De inteligência emocional Por eles estarem Hierarquicamente Numa posição superior Eles têm a responsabilidade De prover a inteligência emocional também E a gente vê hoje ainda Infelizmente Muitos líderes Ou chefes Que não têm essa visão Ele continua achando Que quem pode Manda Quem obedece Tem juízo Ah, ria das minhas piadas Senão eu marco você Por mais sem graça Que elas sejam E isso acaba Criando ambientes ruins Então essa questão Quando a gente fala De mercado de trabalho É importante Que a gente pense nele Como um todo Não só como pessoas Que estão buscando colocação E são subordinados A alguém Mas alguém também Que subordina pessoas E que tem Que tem que ter Essa visão muito clara Da importância Do que é De como você produz Inclusive a inteligência emocional Quando a gente fala Da automotivação Automotivação é individual De cada um de nós Mas a motivação Sim, ela provém Também do seu líder Então se você tiver Um líder Que não vai te motivar Ele é prejudicial Ele é pernicioso Eu queria chamar a atenção Aqui para um comentário Infelizmente muitos gestores Ainda não aceitam Outras ideias E principalmente Discordâncias Mesmo com todo o cuidado Tato e respeito Então Eu já queria trazer isso Para vocês Emendar com uma pergunta Como é que a gente faz Se a pessoa Tem um gestor Que é assim Por exemplo Como o SB coloca aqui Uma pessoa que não aceita Uma pessoa que não aceita Que você discorde Que você tenha Outras opiniões E tal Como é que ele pode agir Com um gestor desses Vamos lá, professor Marcos É, vamos lá Não vamos ser poliana De achar que tudo Pode ser melhorado E tudo é bonito E tudo é maravilhoso Na verdade Se você tem um gestor Desse tipo Você tem que dançar Com a família Não tem muito O que você fazer A grande sacada Eu acho que a grande questão E aí pegando um gancho Lá do que o senhor André Também falou É a questão da felicidade A inteligência emocional Ela está diretamente ligada A nossa felicidade E a felicidade Significa você trabalhar Também no ambiente saudável Nós passamos a maior parte Do nosso tempo de vida Trabalhando Então é importante Que esse tempo Um grande volume Importante Em saúde mental Seja adequado É muito difícil Quando um gestor Tem essa postura De olha Eu mando Eu falo Eu sou importante Eu tenho o poder De te mandar embora Eu tenho E eu não aceito A sua opinião Eu quero ouvir Desde que ela seja igual a minha Se ela não for Eu não quero ouvir Então a gente tem que ter Muito tato Muito cuidado Para lidar com esse tipo De situação Eu costumo sempre dizer Para os meus alunos Eu dou aula de gestão de pessoas Às vezes Dou aula de rotinas trabalhistas De saúde e segurança do trabalho E eu falo Olha Nós estamos aprendendo O que é certo Mas não quer dizer necessariamente Que você vai ter que dar Uma de don't short E ir lá Querer mudar o mundo Com a sua lança E a sua coragem Não é isso Você tem que sentir O seu ambiente E aí A inteligência emocional Vai fazer Com que você tenha Tato Para ir Colocando O caminho das pedras E a água Que vai entre as pedras Para que você consiga Colocar posições Eu costumo dizer Que para lidar Com esse tipo de gestor E todos nós lidamos Faz parte da nossa vida É assim Você tem que dar O conceito de dar E recebe Você dá para ele Alguma coisa Que ele queira ouvir E você coloca Alguma outra Contraposição Mas se Não for assim Ah É importante Sim Porque esses caras São importantes Para a gente Olha O resultado Depende Desses caras Então assim Por mais que você ache Que eles sejam Eventualmente incompetentes Mas assim A gente tem que tomar Alguma decisão Se eles são realmente Incompetentes Não servem para o negócio Eles não tem que estar aqui Mas se A gente tem eles aqui E eles são importantes A gente tem que achar A melhor forma De extrair resultados deles Então essa história Eu resumiria Que você lida Com um gestor desse Primeiro Dá e recebe E não discorde dele muito Senão você vai ter vida curta E procure ser feliz Procure achar uma empresa Que caiba você Que vista você Que você se sinta feliz Em tudo Com pessoas mais maduras É isso que eu ia dizer também Porque acredito Que todos nós aqui sabemos Que o estresse crônico Ele é muito pior Do que o estresse agudo Isso já está comprovado Cientificamente Se a gente tem picos de estresse E a gente lida com esse estresse Está tudo bem Está tudo certo Tem aquela coisa Descarga de adrenalina Mas a gente vai voltando Ao normal E é pontual O estresse crônico É aquele estresse que a gente vive Numa situação ruim Todos os dias De alguma maneira Ou de muito trabalho Ou de ser uma pessoa Chamada a atenção Todo dia Uma pessoa Enfim Você sofre um estresse crônico Que a gente sabe Dos malefícios Que tem esse estresse crônico Inclusive transformado Em doenças físicas Doenças mesmo físicas E tal Então concordo com o que o professor falou Óbvio A gente não vai sair pedindo aumento Para o chefe No dia que ele está super mal humorado Então a gente tem que ter Um bom senso Dizer Ixi Hoje eu ia falar com ele Mas Espera aí Deixa eu olhar Deixa eu olhar o ambiente Deixa eu ver Se ele está bem Se ele não está Se ele nem falou bom dia Já passou direto Ah não Mas eu vou Porque eu tenho que Não vai Não vai Porque não vai dar bom Vai dar ruim ali na história Então a gente tem que ter também Esse bom senso E acho que a inteligência emocional É muito esse termômetro Que a gente usa Também em relação ao sentimento Das outras pessoas Como é que ele está hoje Então eu vou ler isso E vou tomar uma atitude Conforme o outro está também Porque a inteligência emocional Não é só eu lidar com as minhas emoções É lidar com o sentimento Do outro também E aí né professora Eu acho que chega uma hora Que se isso vem se repetindo O dia a dia O estresse é crônico Também é isso Vamos ser felizes E vamos também De repente procurar Começar a procurar Uma outra empresa Com um outro perfil E que de repente Você tenha um gestor Que seja melhor Gestor a gente só conhece No dia a dia A gente já conhece A gente pode escolher a empresa Falar a empresa é essa Que eu quero e tal Chega lá De repente Até o gestor é bacana De repente Ai meu chefe foi mandado embora Veio outro chefe Muda tudo Então lidar com isso Dentro do mercado de trabalho De repente alguém Com quem você já tinha falado O cara já estava te ajudando Na promoção que você queria Chegar onde você queria Aí muda a chefia E aí você vai para o final da fila Você tem que começar Tudo de novo A provar Para aquele chefe Que enfim Os seus resultados E o que você faz Aí é complicado lidar Mas é isso né professor É o dia a dia Que a gente vive Nas empresas É eu acho que a gente Tem que ser honestos Conosco mesmo Em alguns pontos Ninguém gosta muito De ser contrariado Nós não gostamos Então os outros Também tendem a não gostar Eu não sei Por que a gente criou Essa questão aí De formação Que a gente tem Que está sempre certo Que eu não sei Alguma coisa pedagógica No que ensinaram Para a gente A questão do que é certo E o que é errado Mas o que é certo E o que é errado Para quem? Eu posso ter uns valores Professor Marcos Outros A Fabiana Outros Vocês aqui O que é certo O que é errado Para cada um Cada um tem a sua Forma A sua expectativa De enxergar as coisas E aí vai da nossa maturidade Da nossa inteligência emocional Saber aonde a gente está Não existe pessoas ruins Pessoas boas Existem pessoas Que tem olhares E formações diferentes Das nossas Que vão nos frustrar Inclusive com os seus feedbacks Puxa, nunca imaginei Que meu chefe Posso falar isso para mim Mas ele falou A minha mãe O meu pai Nossa, eu vi isso Do meu marido Do meu namorado Nossa, o meu filho Falar isso para mim Depois de tanto Que eu fiz por ele A gente cria expectativas Nas relações Que fazem parte Do nosso dia a dia Ninguém precisa gostar Amar a gente Do jeito que a gente gosta Que a gente ama Mas é difícil lidar Com essa frustração E aí vai para o chefe também Porque não dá Para dissociar Antigamente Falávamos assim Há uns tempos atrás A pessoa no trabalho É uma Mas na vida pessoal Ela é outra Nossa, ele é tão legal Em casa Num churrasco Agora é no trabalho Nossa E quando ele vem Com aquele paletó Quando ele tem Aquele olhar Então não dá Para dissociar Porque a confiança A gente estabelece No emprego Fora do emprego Na vida pessoal Então eu vou muito mais No perfil da confiança De você Sempre ser muito Verdadeiro Sem exagerar Porque num ambiente De trabalho Não se espera Que você vai vestido De biquíni Ou de maiô Então ali É para você Ter um comportamento Com determinados limites Assim como na sua casa Se você virar Para o seu namorado Para o seu marido Para a sua esposa E exceder Você sabe exatamente O que falar Para desestabilizar O seu parceiro Assim Não é assim Na nossa casa Eu sei exatamente É a geladeira aberta É o armário aberto É o outro Que não dorme De luz acesa O chefe É a mesma coisa A gente sabe Pelo dia a dia Com o convívio Como ele está Como a Fabiana colocou O professor Marques colocou É impossível Você que tem mais De um determinado Número de horas Com uma pessoa Não entender Ou não se esforçar Para entender Qual é o melhor momento De você conduzir Uma conversa Tem pesquisas Que falam Que as reuniões Da tarde São mais produtivas Não sei Que as pessoas Estão mais satisfeitas Do ponto de vista Alimentar mesmo Então tendem A achar tudo Muito mais leve Já antes do almoço A coisa é meia crítica Porque tem uma série De outras coisas Para acontecer Ao longo do dia Então tem estratégias Que a gente pode adotar Como essa percepção De como está o outro Se a reunião Está num clima Ninguém precisa gritar Para conversar Ninguém Né? Num ambiente ali Fechado O tom de voz Às vezes Se você entra Muito incisivo Numa discussão Vamos falar Que você é inflexível Se você entra Muito docinho Muito bombonzinho Então você está Muito aberto E aí Como lidar E tem chefe Que gosta Do bombonzinho Tem ambiente Que gosta Do Né? E aí Vamos falar Num ambiente Por exemplo Na área Cível Na área Do judiciário É uma área Que exige Um comportamento Mais formal Uma postura Né? Mais controlada Tal Na publicidade Na propaganda Em artes E aí Pelo próprio estereótipo Das pessoas Vocês sabem Se são mais abertas Um pouco mais Com posturas fechadas Ou está Eu só vou abrir Um parêntese agora Professora Para falar Exatamente isso Uma dica Para quem está aqui Também Mais uma dica Para quem está aqui Quer dizer Se você tem Um estilo de vida Que é Mais formal Não dá Para você falar Ah não Mas eu vou fazer Publicidade Porque você vai ficar Se você tem Um estilo de vida Que é mais informal Casual Você gosta de usar Né? Tênis Uma rasteirinha Uma vai Para trabalhar Não dá Para você Também procurar Emprego Num lugar Totalmente formal Ou seja Já começa Daí Né? Eu acredito Que a pessoa Tem que ir muito Pelo estilo de vida Dela Que ela quer ter Né? Ou Ela diz assim Tudo bem Eu vou ficar aqui Durante quatro anos Cinco anos Porque isso é bom Para a minha carreira Isso vai fazer bem Para mim Isso vai fazer eu crescer É por isso Que eu concordo Muito Com o Simon Sinek Que ele fala Muito Da importância De termos Um porquê Né? Porque o porquê Ele faz a gente Aguentar Qualquer como Né? Então a gente Eu acho que isso Durante um tempo Numa Vamos dizer Tá mastigando Acho que algum fone Aí tá mastigando Durante um tempo Num investimento Da sua carreira Eu acho que tudo bem Mas não por muito tempo Né? Por muito tempo Realmente a gente Não vai aguentar Tem um microfone Mastigando aí Eu não sei De quem que é É o meu Não é O meu fone Você tá mexendo Você tá mexendo No fone? Não Engraçado Não ou não? Pra mim tá dando Uns estalos Pra vocês não? Estão ouvindo Eu tô ouvindo também Tô ouvindo estalo Estalo assim Bom Vamos tentar É Ó Tá dando ainda Esse estalo Não sei Não sei É Mas enfim É Eu falei Porque eu acho Que o estilo de vida É muito importante Pra gente definir Né? A carreira Que a gente quer Porque senão Se a gente tem um estilo de vida E tem que se moldar muito E eu queria trazer aqui Uma outra reflexão Pra gente fazer Que eu vejo muito As minhas alunas Da mentoria Que chega num ponto Eu falo sobre transição de carreira Essa reinvenção delas São pessoas que já tiveram uma carreira Estão se reinventando Elas querem fazer uma transição de carreira E tal E chega um momento Então tem que a gente fala Um pouco de rede social No sentido de Ah, o que eu faço? Fabi, você acha que eu tenho um perfil? Aí, mas eu tenho um perfil pessoal Você acha que eu abro um perfil profissional? Você acha que eu tenho os dois num perfil só? Né? E acho que é interessante a gente trazer aqui a rede social Pra gente modernizar essa conversa por inteiro Porque hoje as pessoas que estão aqui E nós também usamos a rede social de várias maneiras E aí eu falo pra elas Olha, depende do estilo de vida que você tem Depende do que você mostra na rede social Porque hoje eles não podem esquecer Que a rede social Ela vai ser usada por um gestor Que quer saber mais da sua vida Ela vai servir como um tipo de pesquisa Pra saber o seu comportamento Pela sua rede social Então a gente também tem que Eu queria levantar pra trazer pra vocês aqui A gente também tem que ter Inteligência emocional Nas nossas redes sociais Também para a questão Pensando na questão profissional Né, professores? Quem quer refletir junto comigo aqui? É, na verdade é assim A rede social Eu costumo dizer que ela é que nem festa de empresa Não vá por uma festa de final de ano da sua empresa Achando que lá é um ambiente livre Porque não é Você está no ambiente da sua empresa Então, mantenha uma postura adequada a esse ambiente A rede social, ela é muito isso também A rede social, ela não é um ambiente livre A partir do momento em que você tem na sua rede social Pessoas que podem rotular você de uma forma ou de outra A não ser que você queira esse rótulo Né, mas pensando na visão profissional A rede social, ela é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado Né, você não pode A pior, coloca na tua rede social Que você odeia trabalhar de segunda-feira Que você odeia acordar cedo Que você gostaria de matar o seu chefe Né, isso vai ficar exposto pra todo mundo Inclusive pro seu chefe Ou pro seu futuro chefe Então, a rede social, ela é uma coisa legal Mas ela é uma coisa também Que ela reproduz Uma personalidade Que muitas vezes nem é a sua verdadeira personalidade Você pensa que você está fazendo uma coisa legal na rede social Mas você pode estar mostrando uma outra visão Do que você é ou não é Então, eu sempre costumo falar que a rede social Ela é uma coisa que você tem que tomar cuidado Ela tem muito a ver com a inteligência emocional Por quê? Porque na rede social, eu não sei vocês Mas eu não consigo achar na minha rede social E eu tenho um monte de gente na rede social Pessoas falando tristes Falando de coisas, né É sempre aquele estereótipo da pessoa feliz Ah, eu falo Eu falo, professor, você tem que me seguir Você tem que me seguir Porque a minha vida é real A minha vida é como ela é Olha, eu acho que eu até te sigo Mas eu sou meio preguiçoso pra rede social Então, talvez eu não tenha te visto Mas é uma coisa assim Que a rede social, ela traz pra gente Uma carga de responsabilidade Que você não precisa ter É aquela história Quando veio principalmente o Facebook Que foi a rede social de mais repercussão Antes do Instagram O que que acontecia? Eu comecei a procurar um monte de gente Do meu passado E que hoje eu falo Cara, eu nunca gostaria de ter encontrado essas pessoas Porque elas representam Uma situação que Você fala assim Cara, ele era assim e eu não sabia Ele era, sei lá, preconceituoso Ele era homofóbico Ele era isso e aquilo Eu não sabia Então, a rede social Ela acaba criando Uma situação De embate E ela mostra a tua vida Então, muito cuidado com rede social Hoje em dia Se você chegar numa empresa E falar assim Olha, o cara vai te perguntar Você tem rede social? É uma pergunta recorrente Nos processos de contratação Ah, tenho Primeira coisa que o cara vai fazer É entrar na tua rede social E ver quem é Qual é o perfil do Marcos Na rede social Isso pode ser positivo Pode ser negativo Daí a visão do cuidado Professora, quer complementar? Eu acho que é muito olhar Essa questão da maturidade De você saber respeitar O lado pessoal e profissional Mas não dá para dissociar muito E eu fiquei numa saia justa Esse ano Até num questionamento Sobre o Carnaval Ano passado No Carnaval E aí falaram o seguinte Então, agora é época de Carnaval As pessoas se soltam Vivem aquela emoção Eu, por exemplo Adoro o Carnaval Mas e aí No Carnaval Como que é o processo? Então você é diretor De uma empresa Você tem um cargo alto No meu judiciário E de repente Você vai sair Semi-nu Como é que funciona Esse processo? Eu falei Olha, a vida E a decisão Mas é uma questão Complexa Como você se apresenta? As empresas têm seus códigos De ética Sua área de compliance E ela olha o seguinte Em que momento Você se apresenta Com a imagem associada A empresa? Então Por exemplo A Fabiana Vai no Carnaval Linda Maravilhosa Desfila Cliques Para tudo quanto é lado Só que ela Está ali com a mídia Trabalha com a mídia É importante Ela expressar a opinião dela Já o juiz Está cuidando De uma ação importante Que está no mercado E aí ele sai também De Adão Com uma situação X E como é que funciona isso? É complexo E como responder A essa questão? É um dilema Porque ao mesmo tempo Se você trabalha Com judiciário Inclusive recentemente Teve uma questão dessa Na mídia Um fato Que foi gerado E aí o pessoal Não, mas devia Ou não devia Por isso Ou por aquilo É complexo A gente dizer Qual comportamento O outro Tende ter Em determinadas situações Mas as empresas Realmente Com seus códigos De compliance De ética Tem padrões Que seus colaboradores Sigam ali Então Enquanto Cargos Principalmente Os cargos Mais diretivos Eles têm Todo um suporte Assessoria de imprensa Pessoal de apoio Jurídico Etc Para performar Nessa Dessa forma Mas envolve A questão profissional Eu acho que extrapola Eu acho que A rede social Extrapola Mesmo sendo um perfil pessoal O teu chefe A não ser que seja privado Que você feche o perfil Mas se não Extrapola E eu acho que A gente tem Muito que ter Essa preocupação Tem que ter Essa inteligência emocional De dizer Peraí Até o branding A imagem Que eu estou passando É a imagem Que eu tenho Também no meu trabalho Porque Por que isso? As pessoas falam Ah, mas Eu não posso Não posso biquíni Eu não posso praia Eu não posso Nada disso Porque primeiro Não é com o teu trabalho Não é o que eu vendo Não é o que eu quero Chamar atenção E eu não quero Sento com um monte de CEO Sinto com um monte de pessoas Importantes Eu não quero Sentar numa mesa Que a pessoa fica Ah, eu vi a Fabiana De biquíni Não sei Eu, Fabiana É a minha postura Não estou dizendo Que isso é certo Nem que isso é errado Eu estou dizendo Eu prefiro ter uma postura Que eu me sinta bem Em todos os ambientes Com a minha rede aberta Porque a gente edita A nossa rede social Então a gente pode editar Do jeito que a gente quiser Mas eu acho sim Que extrapola Essa coisa do profissional Do pessoal Não é só achar Que a rede é meu perfil pessoal Eu posto um monte de coisa Cuidado Porque seu cheque Pode estar bem de olho Ali na sua rede social Lembrar que a rede social Acabou com a privacidade Então, R.A. Eu acho que acabou Com a privacidade E quem permite Eu não acho que ela veio Eu não acho que a rede social É o vilão da história Nem o mocinho da história Eu acho que se ela Se usada De uma maneira inteligente Você consegue vender produtos Você consegue vender serviços Você consegue vender você Como profissional Do jeito que você é Então, eu acho que ela não é Nem vilão E nem mocinha Eu acho que a gente É que tem esse papel Nós somos seres humanos Por trás do perfil E eu que vou dizer Se eu quero que invadam A minha privacidade Ou não Então, a gente também Não pode responsabilizar Uma ferramenta Que, inclusive, a gente pode Não estar nessa ferramenta Se a gente não quiser Exato Então, eu acho que Inteligência emocional É também a gente ver É para mim isso? Eu consigo fazer isso De um jeito legal? Não consigo, né? Mas eu acho que era interessante Trazer essa reflexão Porque como está muito na Na, né? Os alunos provavelmente Lidam bastante com isso, né? Para a gente trazer esse assunto aqui Então, a gente está se aproximando Dos dez minutos Eu vou perguntar para vocês Assim Como desenvolver essas habilidades Que a gente falou, né? Por exemplo Uma delas É A questão do feedback Eu queria trazer também Porque eu acho que é muito importante E acontece muito nas empresas Então Às vezes a pessoa fala assim Ah, não É legal ter feedback É importante, né? Para você saber do seu trabalho E tal Mas aí A hora que a pessoa Recebe aquele feedback Ela fica arrasada Fala Não esperava isso Do meu chefe Não sei o que Ele não viu nada de bom Ele me criticou Como diz o professor E a professora A gente parece que sempre espera Que as pessoas Só nos elogiem O tempo inteiro E não Vão lá e falam assim Olha, mas isso aqui É uma coisa Que você precisa melhorar Então Eu Particularmente Acho que feedback É sempre positivo Seja por uma crítica Ou seja por uma coisa boa Mas eu acho Que a gente tem que agradecer O feedback Porque às vezes Faltava você Saber Mesmo daquele ponto Ruim Que você tinha Para você melhorar Porque a gente Tem muita gente Que fica dando tapinha Nas costas Também dizendo Que está tudo bem Mas não necessariamente As pessoas vão nos fazer Crescer Né, professores? Sem dúvida O feedback Ele é fundamental E eu concordo com você Todo feedback Depende de como você receber Ele vai ser Sempre positivo A grande questão É que nós estamos Falando de inteligência emocional Né Então É muito difícil Você determinar Um template De como o cara Vai receber o feedback Que ele vai sempre Receber de forma positiva Eu acho que a responsabilidade Do feedback E eu volto A história do gestor Ela está mais Para o gestor Do que para o empregado Porque supostamente O gestor Ele tem mais maturidade Do que o empregado Uma coisa Eu dizer assim Marcos Você está ridículo Outra coisa É dizer assim Marcos Sua roupa Não está adequada As duas coisas Querem dizer a mesma coisa As duas formas Querem dizer a mesma coisa Só que uma foi agressiva E a outra não Então Eu acho que o feedback Ele é importante E vamos lá Para que serve o feedback? Para melhorar Não é isso? É essa a ideia do feedback A não ser que eu seja Um cara Que quer Que quer magoar as pessoas E eu vou sempre Dar feedbacks negativos Mas Pensando numa empresa Que quer resultados Que quer produtividade O feedback Ele tem que ser sempre Construtivo Positivo Então O gestor Ele tem responsabilidade Sim De como ele vai falar Com o seu empregado Ele pode desmotivar Ou ele pode motivar A gente não costuma Chamar de pontos fracos E pontos fortes A gente fala de pontos fortes E pontos a melhorar Isso quer dizer o que? Não é que você É zero Você pode melhorar nisso E isso vai ser importante E o feedback De novo A responsabilidade do feedback Ela é muito mais do gestor E o feedback Ele é essencial Para Que você Construa Inteligência emocional Então Eu não vou me alongar muito Porque a gente está chegando No final do tempo Mas assim Só para finalizar É isso Eu entendo o feedback Sempre Como importante Eu recebo o feedback Sempre Como positivo Mas Depende muito Às vezes eu tenho que me esforçar Para ver positividade Em um determinado feedback Professora Sua visão Sobre isso Eu também penso Aqui Compartilho com vocês Em relação À importância De você Sempre saber Quais aspectos Você precisa Estar antenado Para melhorar Em termos gerais Acho que o feedback É sempre muito importante Vai de quem Realmente fala Como fala Como direciona E eu acho Que um ponto Muito importante Também É o encaminhamento Não deixar a coisa No ar A coisa solta Olha Eu acho Que você precisava Melhorar O que Aonde Como Não gostei Dessa sua postura Uma vez Duas vezes Três vezes Ou é sem A gente sabe A gente tem Uma capacidade Inabalável De entender O que a gente Está sentindo A hora que a gente Está sentindo E a gente é transparente Com a inteligência emocional Você aprende A observar A ser observado E a gente sabe Em que momento A gente não está afim A gente está afim Falar Exagerei mesmo aqui Exagerei ali Aí de repente Vem a pessoa Para se orientar Para conversar Num primeiro momento Eu acho Que a gente tem Que ter maturidade E abertura Para receber Às vezes Não ir tanto Além ou aquém Conversar Olha Você colocou Esse ponto Para mim Mas o que eu posso Fazer Como que a gente Pode encaminhar Para melhorar Para não ser Recorrente Então exige Muita maturidade Porque também Às vezes Se você vai Muito a ferro e fogo Dependendo do que você Escuta E a forma Você escuta Você já Cai em depressão Porque Pelo amor de Deus Nunca imaginei Que você pensasse Isso de mim Aí a gente fala Em outras situações Que estão também De feedback Mais familiar Eu gosto de pôr Sempre essas Relações mais próximas Como um bom exemplo O quanto a gente Está aberto Para receber Esse feedback E vinde as nossas Relações De amizade De família E tal E é sempre um chefe O chefe não é tão Diferente disso Porque você vai ouvir Algo que vai De certa forma Te frustrar Caso você não tenha Maturidade para enxergar Então é ouvir Ter maturidade Abertura Pode me falar O que está acontecendo Vamos tentar Aqui um meio termo Então será que Se a gente agir assim Ou se eu fizer isso Ou se eu agir daquela forma Vamos acompanhando O processo E tem gente E de repente Pedir Professora Até se abrir Eu acho que uma dica Muito importante Que eu falo É você Ouvir o feedback Sem levar para o lado Pessoal É você ouvir o feedback Naquele ambiente De trabalho A pessoa está falando Sobre você Profissional O que eu vejo O que vem para mim Das minhas alunas Muito Ela fala Ela falou que eu sou isso E não sei o que Mas espera um pouquinho No ambiente de trabalho Você está agindo assim É tudo bem Então é no ambiente de trabalho Ninguém está falando De você pessoa física Ali naquele momento É você pessoa jurídica Então a gente também precisa Quem recebe Precisa saber separar Espera aí Ela não está me ofendendo Ela está dizendo Para mim como profissional Até tem uma pessoa Que diz também O RWB Quando tem um retorno Posso melhorar Exatamente Eu vejo assim também Eu vejo que o retorno Pode melhorar E acho que também Professora O funcionário A pessoa que está trabalhando Pode dizer assim Ah bacana Você me deu Esse retorno Qual o próximo passo? O que eu posso fazer Para melhorar isso Que você está me falando? Porque se não Para ali no meio Fica quase Um feedback negativo Por um feedback negativo Não vai acontecer nada E como o professor falou Às vezes a pessoa fala Ah você está ridícula Sua roupa está ridícula Como é que eu posso melhorar? Você tem um manual? A empresa tem um manual De como eu posso Me vestir melhor? Ou alguém pode me assessorar Nesse sentido Dentro da empresa? Por que isso? Eu acho que vai O senhor colocou Essa história Da responsabilidade Do gestor Óbvio Tem gestor Que parece mais um cavalo Do que um gestor Mas eu acho que também É muito Eu puxo sempre A responsabilidade Para a gente Porque controlar o outro A gente não pode Então a gente pode Controlar a gente Então assim O que que Como é que eu ajo Se a pessoa Que falou isso para mim Não tem inteligência emocional Então eu tenho que Pera aí Não vou levar Para o lado pessoal Vou levar Para o lado profissional Vou tentar Seguir com a conversa Pera aí Como é que a gente Pode avançar? Você pode me ajudar? Então já que eu não estou conseguindo Quem da empresa Pode me ajudar Nesse ponto aqui Que eu preciso melhorar? Porque aí Você não fica Com aquele gosto amargo só Quase se sentindo ofendido Mas eu acho que Feedback É muito importante Eu acho bem Eu acho bem Bem legal Bom A gente Estou falando Olha São quase dois minutos E a gente Tem um monte De coisas mais Para falar Mas sempre é muito bom Com vocês Sempre ótimo A gente desenvolve bem E a gente pode até Lançar aqui uma Não vou falar Uma dupla sertaneja Um trio sertanejo Aqui Porque a gente A gente está Já estamos nos entendendo Bem aqui Então eu queria que vocês Finalizassem Com alguma coisa importante Ou puxando ali Alguns pontos Do que a gente falou Para resumir O que é importante Só para a gente Finalizar Tá Quem começa Vou ser cavalheiro Agora professora Professora Está certa Então pessoal Vamos lá Então vamos lá Vamos amadurecer Essa questão Individualmente Vamos ser um pouco Egoísta Com relação a esse assunto Vamos olhar Para nós mesmos Tentar Identificar E controlar As nossas emoções Para o nosso sucesso Ninguém mais Do que nós mesmos Somos mais interessados No nosso sucesso E se o sucesso Hoje Está associado A essa questão Da inteligência emocional Saber o momento Ler cenário Ter maturidade Vamos nos exercitar Não vamos colocar A culpa no outro Como a Fabiana disse O professor Marques Contribuiu aqui Com os perfis Vamos nos auto Desenvolver Para depois Enfrentar Essa situação toda Vamos nos conhecer O professor Marques Logo no início Falou Vamos nos conhecer Vamos entender Os nossos limites E saber Em que cenário A gente está pisando Ter inteligência emocional É nunca desistir Das situações Nunca enfrentar Ah, eu prefiro largar E eu não vou insistir Essa é a pior postura Causa a maior frustração Para o resto da vida Eu devia ter feito Aquilo e não fiz Então vamos ler o cenário Vamos aproveitar Esses momentos Para amadurecer Vamos interpretar Feedback Com plano de ação Não vamos deixar O assunto Ah, eu sou Eu não atendo A expectativa Mas por quê? O que está acontecendo? O que eu preciso melhorar? Deixa eu escrever Deixa eu criar um plano Aqui para eu me desenvolver Então eu acho Eu traria esse assunto Inteligência emocional No âmbito pessoal No planejamento próprio A gente sabe exatamente O que o outro espera Em qual cenário E tem diferença O chefe A para o chefe B O chefe C Ou líder A Líder B Líder C A gente sabe Basta ter essa inteligência emocional De como agir Essa habilidade De agir nesses momentos Para ter a empatia esperada As respostas aguardadas Não se frustrar O mais importante É não se frustrar Para que isso não vire Uma bola de neve Então a gente tem Inteligência emocional Desde que a gente consiga Se abrir Para essas percepções Legal Professor Eu vou na Mesma vibe Da professora Andréa Eu acho que Inteligência emocional Tem a ver com Autoconhecimento Você conhecer Quem você é Quais são suas emoções Quais são seus gatilhos O que me faz Perder a minha inteligência emocional E trabalhar No controle disso Nós somos Seres humanos E seres humanos São seres inteligentes E seres inteligentes Continuam aprendendo Sempre A vida É um aprendizado Constante Então Identifique Quais são seus pontos A melhorar Trabalhe nesses pontos A melhorar Trabalhe a empatia E o relacionamento Interpessoal Hoje nós vivemos Um caos social E eu tenho Como opinião própria Que esse caos social Ele se dá Pelo individualismo Extremo E pela consequente Falta de empatia Se coloque na situação Do outro Pense Avalie E trabalhe O que você O que é importante Que você trabalhe Entenda O que o mercado Quer de você Entenda Não dá aquele negócio De síndrome de Gabriela Eu nasci assim Eu cresci assim Não existe Nós temos que nos adequar A cada situação E essa Saber se adequar A cada situação Vem da empatia Vem do autoconhecimento Vem do conhecimento Dos ambientes Do entendimento Dos ambientes Em que você faz parte Então Eu já desejo A todos Um grande sucesso Eu já Aqui agradeço Muito A professora André Como eu falei Uma amiga muito querida A Fabiana Já estamos Trabalhando junto Algumas vezes A Fabiana E está sempre Sendo muito prazeroso Obrigado Espero ter contribuído Com vocês Contribuiu Muito sim De novo Agradeço mais uma vez Professora também Muito obrigada Gostei bastante Unisa Muito obrigada Pelo convite Mais uma vez E estamos prontos Para 2022 Que venham Muitos mais Assuntos Desafios Que a gente está aqui Não é minha dupla? Com certeza É sempre um grande prazer Legal então Então beijo Beijo para vocês Obrigada Para quem assistiu Super obrigada Para vocês Um ótimo final de ano Para todo mundo Um 2022 Cheio de coisas boas Para todo mundo Beijo Beijo Tchau gente Tchau 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 Obrigado.